e aí pessoal beleza todo mundo bem vindo ao canal hobby de quintal começar mais um vídeo aqui e hoje vou realizar aqui a limpeza dos tanques preparação aí dos tanques ali de reprodução colocar as matrizes de kimb e fazer uma limpeza geral aqui tanto das bombas quanto dos tanques aqui sem demora aí bora para o vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Bom gente, de volta aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é a limpeza aqui dos tanques de reprodução aqui dos químios, vou fazer uma limpeza ali de fundo, dar uma esfregada ali com a buchinha e esperar decantar um pouco depois a água aqui para retirar os anivinos, transferir ali para o tanque de eclosão, estou remanejando aqui os peixes, então vou utilizar dois tanques aqui, o tanque de eclosão e o tanque de crescimento, que são os dois tanques maiores do outro lado aqui para realizar aqui tanto a eclosão dos anivinos quanto a fase de crescimento para fazer a transferência para o outro tanque até eles terem um tamanho ali que possa ir junto com as matrizes. Vamos começar ali, fazer a limpeza de fundo ali e já volto com vocês aqui para mostrar o resultado. Aqui ó gente, é o tanque de reprodução dos... da última reprodução de alevinos, como eu vou fazer a transferência deles para o outro tanque ali depois, eu vou fazer aqui a limpeza de fundo do tanque, pode ver que tem bastante sujeira, está até mais solto aqui ó, é sempre bom fazer uma esfregando assim o fundo um pouco, para retirar né, caso eles tem alguma sujeira ainda presa ali, para retirar aqui, levanta bastante sujeira tá, então aí é fazer essa limpeza aí nos... nos quatro tanques aqui e depois aguardar a decantação, sujeira aqui, toda novamente aqui no fundo, aí sim entrar com a sifonagem né, aqui também eu tô com um projetinho para colocar um sistema aqui de registro ali embaixo, para que eu possa também fazer a limpeza desses tanques aqui, e poder retirar a água aqui dos quatro tanques, retirar os alevinos ali pelo... pela parte de baixo, porque seria até mais fácil né, para realizar a limpeza aqui dos tanques, mas isso aí é um projeto mais... para frente aqui que eu vou realizar, por enquanto vou manter esse sistema aqui de limpeza, de retirada dos alevinos, para estar colocando eles ali depois um tanque de crescimento, lembrando que também nos outros tanques aqui tem alevinos já maiores né, então... com desenvolvimento aí mais... mais rápido... então vou... aguardar agora fazer a decantação desses tanques... para depois fazer a retirada desses alevinos aqui, a limpeza do fundo... e fazer a... a montagem aqui dos... dos boias de reprodução... e logo em seguida já... tá fazendo o manejo aqui das matrizes dos machos... para esses tanques aqui... quero ver se eu faço aqui o mais rápido possível... para no final da tarde aí... esse de... da alimentação... tá... colocando as fêmeas junto aí... para... talvez amanhã já começar aí... tirar a reprodução... se possível dos quatro tanques... né... agora como eu já fiz a limpeza aqui... agora é aguardar a decantação... limpei os quatro tanques aqui o fundo... deixar o sistema de... fluxo de água funcionando... é aguardar aqui agora a decantação da sujeira aqui mais pro fundo e... e depois fazer aí a retirada dela com... sifonagem... eu vou do outro lado ali... enquanto faz aqui a decantação... fazer a limpeza ali dos tanques né... aqui a gente é o tanque dos alevinos né... os maiores aqui... até tem... acho que uns... quatro ou cinco aqui... que... acredito que eu já posso fazer a transferência ali para o tanque das... matrizes das fêmeas né... eles já estão... aí com os seus três centímetros aproximadamente... e eu estou procurando fazer aí o... o manejo desses peixes aqui para... manter aí... no outro tanque maior os recém-nascidos e nesse tanque aqui... os peixes que chegarem aí acima de um centímetro... e aguardar o crescimento aqui para depois... fazer aí o manejo deles para... pro tanque maior... aqui assim eu quero deixar peixe mais ou menos nesse tamanho... pera... esse aqui tem na faixa de seus... um centímetro mais ou menos... e agora da hora que for crescendo um pouco mais um... até dois centímetros... eu vou manter aqui... e depois fazer o manejo deles aqui para... para fazer a mudança aqui de tanque... esse ano aqui deu bastante alevino de fenteio né... bastante aqui... fiz até alguns vídeos aí... mostrando ali... alguns com a cauda bem... definida assim... um leque bem bonito... e aí agora é aguardar o crescimento... e aí... provavelmente dessa... dessa desova aqui... vai sair futuras matrizes aí de fenteio... uma coloração bacana... bonita... então é aguardar para... para depois fazer essa mudança... essa sujeira aqui do fundo... muitas vezes ela está solta aqui... está no canto... mesmo assim eu procuro... limpar ali... fazer uma limpeza... só para... caso tenha alguma ainda presa... ela acaba se soltando aqui... uma das dicas que eu... faço também é... geralmente eu limpo o tanque... eu... faço esse sistema meio de redemoinho... para que a sujeira... ela acumule um pouco mais num... num ponto do tanque... e acaba se tornando um pouco mais fácil... né... de limpar... e agora é dar sequência... e ir limpando os outros tanques... assim... aqui... e assim que começar agora... a decantação ali... fazer o sistema de sinfonagem... e eu volto com vocês aqui... Bom gente... fiz a limpeza ali dos... desses quatro tanques aqui... mais a limpeza ali dos... seis tanques do outro lado... inclusive o tanque dos poicilides também... e agora eu fechei o fluxo aqui um pouco... e eu vou... realizar a sinfonagem aqui desse... é... vocês podem ver que ainda tem um pouco... da sujeira aqui flutuando... né... sujeira... ali uma poeira... mas é bem pouco... até mesmo por isso... que eu quero aplicar também... o sistema de... limpeza ali... por registro ali embaixo... para facilitar né... essa... retirada aí... da água... futuramente... quero esgotar totalmente... esses tanques... e... caso tenha levino também... fazer a retirada deles... para colocar em outros tanques... e agora... como que eu faço... eu coloco aqui... ó... lembrando que esse tema aqui... a sifonagem daqui... do meu sistema... é para... retirar a sujeira de fundo... né... aqui mais grossa... porque... hoje... vou entrar com... as matrizes aqui... né... nos quatro tanques... para realizar a reprodução dos mesmos... também aqui... eu faço essa sucção de fundo... lembrando que eu utilizo... eu não estou descartando a água... tá... essa água aqui... é... vou realizar uma TPA... mas como é uma água... que tem alevino... eu estou retirando ela... numa bacia aqui... para depois... na bacia... aguardar a decantação... da água... e... retirar... os alevinos... às vezes... que são sugados aí... pela mangueira... alguma coisa assim... então... bom gente... de volta aqui ó... peguei o pote... é... lembrando... como eu estava utilizando esses itens... ontem aqui... sempre quando eu utilizo... eu procuro limpar eles... né... fazer a limpeza... dos mesmos aqui... e... lavar tudo certinho... antes de guardar... eu usei um pouco mais tarde... e não tive tempo... de fazer essa limpeza... então eu peguei... para fazer a limpeza hoje... e agora... eu vou retirar aqui... os alevinos... para... estar deixando aqui... e depois... colocar numa bacia... para depois... a hora que fizer... a limpeza dos tanques... do tanque ali... né... fazer a... a soltura deles ali... e agora... eu aproveito... para fazer a contagem... aqui também... né... vou colocando aqui... no... esse recipiente aqui... e aproveitar... para fazer a contagem... aqui... vou retirar... os alevinos aqui... e aí... já volto com vocês... bom... de volta aqui... fiz a limpeza... já dos tanques... aqui... retirei... os alevinos... esses dois últimos aqui... terminando de... reencher eles... lembrando que... junto com essa... limpeza aqui... eu estou aproveitando... para realizar... a... TPA... ali... do sistema... já estava um pouquinho... baixo nível... aproveitei... para... baixar... mais um pouquinho... e agora... eu vou... limpar o tanque... da... que eu vou utilizar... para fazer a eclosão... mostrar para vocês... aqui... bom... gente... esse aqui é o próximo tanque... né... que eu vou... quero usar a limpeza... que também... eu já fiz a... limpeza ali... de fundo dele... fiz a raspagem ali... agora... é só fazer essa... fornagem... retirar aqui... esses galhos... aqui... essas plantas... aqui... e... realizar a limpeza de fundo... tem alguns alevinos... de... king... aqui... maiores... vou transferir ali... para o outro tanque... lembrando... que o tanque ali... dos alevinos maiores... também... tem que fazer a limpeza de fundo... ainda não fiz... mas... como eu estou com os alevinos ali... que eu vou... colocar nesse tanque... que eu vou colocar nesse tanque... eles estão na bacia ainda... então... para evitar que... dê algum problema de oxigenação... vou realizar a limpeza aqui... ó... eles estão aqui nessa bacia... tem no total de... 149... se eu não me engano... alevinos aqui... agora... fazer a... a sifonagem de fundo... e depois... colocar eles ali... bom gente... de volta aqui... ó... fiz... a limpeza de fundo... do tanque aqui... né... esse tanque... eu vou utilizar... para a inclusão... dos alevinos... tá... e é um tanque... que tem... ainda... alguns alevinos aqui... de cometa... não sei se tem que... perguntei... e agora... o que eu vou fazer... eu venho aqui... e vou retirar eles... são até alevinos... que estão... com o tamanho aí... bem... envolvido... e agora... é fazer a retirada... deles aqui... e... preparar o tanque... para... fazer a soltura... dos... dos alevinos... menores aqui... é sempre importante... também... procurar manter... essa seleção... essa separação... dos alevinos... maiores... e dos menores... porque... muitas vezes... pode acontecer... dos alevinos... maiores... acabarem... é... predando... os menores... ali... dependendo do tamanho... então... é sempre importante... você conferir... é... tamanho... e desenvolvimento... de cada um... para fazer... a separação... seleção... deles aí... conforme... o crescimento... aqui... esse tanque aqui... eu já tinha feito... né... uma... seleção... antes... mas... como eu não fiz... cheguei a fazer... a limpeza... de fundo... dele... então... ainda ficou... alguns alevinos... aqui... alevinos... que eu estou retirando... agora... para depois... fazer a soltura... ali... dos... dos menores... aqui... verifiquei... ó... três alevinos... aqui... maiores... aqui... ó... três alevinos... de cometo... agora... é fazer a soltura... ali... no outro tanque... para depois... soltar os... os alevinos... menores... aqui... ó... fiz a colocação... dos alevinos... ali... no outro tanque... aqui... entra um detalhe... da importância... aqui... do... da limpeza... aqui... dos itens... que você usa... aqui... eu vou colocar... a bacia... aqui... dos alevinos... aqui... para evitar... soltar... eles... de cima... uma queda... eu coloco... a bacia... aqui... e... aí... daqui em diante... eu vou soltando... por isso... a importância... de manter sempre... os... os itens... que você vai usar... aqui... no... no seu sistema... limpo... né... todos limpos... aí... é... sempre higienizado... após o uso... assim... no final do dia... é sempre... importante... você fazer... essa limpeza... para que você... possa estar... utilizando... dessa forma... é... e não ter problema... né... de contaminação... bom... feita a soltura... aqui... dos alevinos... menores... agora... aqui é... acompanhar... o desenvolvimento... deles... conforme... for crescendo... fazendo a separação... para o outro tanque... e... para adiantar... um pouquinho... a coisa... eu vou fazer... a seleção... dos machos... ali... nos tanques... que eu fiz... a limpeza... ali... para fazer... a desova... vou estar... utilizando... os quatro tanques... ali... para fazer... as desovas... é... final do dia... eu vou... entrar... com as firmas... nos tanques... colocar... os... as boias... lá... para fazer... a reprodução... colocar... algumas... plantas... ali... também... para estimular... um pouco... mais... e... depois... finalizar... a limpeza... dos outros tanques... lembrando... também... que... ali... no tanque... dos foicilides... vou fazer... uma... retirada... ali... de água... a pé... tá... cresceu... bastante... tem... bastante... água... a pé... ali... espalhado... então... vou fazer uma limpeza... também... hoje... nos tanques... ali... fazer a limpeza... de fundo... e... selecionar... ali... que... eu vou... fazer algumas mudanças... então... vou dar andamento... nos trabalhos... e... depois... eu volto... fazendo um resumo... geral... de tudo... que foi feito... aqui... nos tanques... vamos... gente... de volta... aqui... explicar... para vocês... aí... que foi feito... terminei... aqui... no dia seguinte... aqui... no tanque... dos... alevinos... queria fazer... aqui... a limpeza... de um dos tanques... para retirar... porém... ainda não consegui... acabei... ficando ali... preso... com os outros tanques... se... não fiz aqui... a... limpeza... então... provavelmente... aí... na próxima semana... eu vou entrar direto... com essa limpeza... aí... no tanque... porque eu já vi aqui... tem a... levina grande... principalmente... de gulpe... aqui... como... eu estou... mudando ali... para... ampliar... a criação... dos gulpes... então... eu vou retirar... esses... aqui... para... colocar ali... como... matriz... é... as bacias... aqui... eu não mexi... elas estão... todas... como eram... as de cima... aqui... eu fiz uma limpeza... não estava utilizando... aqui... nos tanques... aqui... que eu coloquei os peixes... para fazer a desova... é... teve desova... apenas em um dos tanques... que foi o tanque... aqui... vou deixar um vídeo... aí... rapidinho... dos peixes... que estavam aqui no tanque... né... foi esse tanque... os outros... aqui... é... eu já tinha verificado... no ovo desova... provavelmente... vai... vai acontecer... aí... pelo meio da semana... então... é... aguardar... para... para ver certinho... e retirar... as desovas... aí... conforme for saindo... aqui... a gente... na parte... dos oscaras... eu não tive... né... esse tanque... aqui... é o tanque... dos alivinos... né... de... desenvolvimento... ou dos alivinos... de King... aqui... esse tanque... que era o tanque... de desova... e eclosão... eu alterei... para... tanque de espada... também... coloquei as espadinhas... aqui... então... agora... esse tanque aqui... ele acabou virando... um tanque de espadas... aqui... fiz uma limpeza... rápida... de fundo... porém... ali... vocês podem ver... que já tem... bastante sujeira... ali... mas... isso aí... depois... uma... cinfonagem... rápida... aí... a mangueirinha... menor... é limpa... esses dois tanques... aqui... são os tanques... que eu... pretendo fazer... a substituição... né... por tanques... maiores... assim... e utilizar... esses aqui... como display... esse aqui... que tinha... alguns alevinos... né... de king... aqui... eu retirei... é... esse tanque aqui... é o que eu falei... que eu ia utilizar... para a eclosão... dos alevinos... então... aqui... tem... já... a... de java de hoje... né... tanto no... nas boias... quanto no aguapé... aqui... e eu... tô mantendo... os alevinos... menores... aqui... então... conforme o desenvolvimento... desses alevinos... aqui... eu vou retirar... e transferir... os mesmos... para... para o tanque... ali... né... de desenvolvimento... aqui... não mudou... e continua... essa matriz... algumas... que eu... utilizei... para reprodução... já... já estão aqui... de volta... mostrar aqui... os tanques... de cima... aqui... é o tanque... de reprodução... aqui... do beta... né... tem... o beta... macho... tá aqui... já... coloquei ele... então... tô mantendo ele... aqui... já... deixei um ambiente... aqui... mais natural... como é possível... eu acredito que... essa semana... aqui... eu vou... tentar... uma reprodução... né... com certeza... vamos ver... como é que vai ficar o tempo... na parte de baixo... aqui... eu tô mantendo... as fêmeas... aqui... grávidas... né... então... aí... breve... pra... fazer a reprodução... aí... que é cria... então... um dos tanques... aqui... até... tem uma fêmea... esse aqui... é de... gupta... bem gordinha... uma fêmea nova... acredito que ela vai ter... uma quantidade boa... de filhote... aí... de alevina... esse aqui... se não me engano... tá com uma fêmea... de... corraco... e... esses tanques... aqui... eles estão disponíveis... né... acabei de montar eles... então... a água aqui... ainda tá com cloro... é... aguardar... pra... fazer... as fêmeas... de Beto... eu coloquei... nesse tanque... aqui... de cima... tô mantendo... aqui... as duas fêmeas... nesses tanques... e... aqui... onde tinha... as ampulares... tô mantendo... aqui... as ampulares... nessa bacia... junto... com... uma fêmea de Beto... que eu tenho... já... um bom tempo... é... hoje... fiz a limpeza... aqui... do sistema de filtragem... se eu consigo mostrar... pra vocês... tá... tá... com bastante sujeira... porque eu fiz a limpeza... das bombas... também... embaixo... aí... eu coloquei... aqui... algumas pedras... pra tentar... aumentar... um pouco mais... a filtragem... aí... do sistema... pra que essas pedras... criem bactérias... aí... e... que acabem auxiliando... aí... na filtragem... aqui... ó... eu mantive só... a concha... é... coloquei a planta... desse lado... aqui... então ali... acabou ficando... mais livre... né... daquele lado... tem uma melhor visualização... fiz a limpeza... também... aqui... dos... dos... dos peixes... aqui... dos grupos selvagens... troquei a água... é... estou fazendo tratamento... aqui... para os grupos selvagens... é... é... começou a aparecer íptio... neles aqui... não sei se foi... devido a estresse... né... de... retirar eles... mas... já... já observei... uma boa melhora... neles... então... estou... tendo esse segmento... aí... no tratamento... tanto deles... quanto no... no acará... né... o acará... não apresentou mais... é... eu acabei fazendo tratamento... em todos aqui... por precaução... bom... aqui... gente... é... esse último tanque aqui... ele está vazio... tá... é... o tanque que estava... o... o penteio... tem algumas fêmeas de... de... de gu... que estão aí... próximas... da cria... né... elas... algumas delas... umas quatro aqui... estavam no... tanque ali de... nascimento... de maternidade... como elas... não estavam apresentando... uma barriga muito... volumosa... eu decidi voltar... no tanque... e deixei um macho... junto com elas... aqui... pra... caso... não tiver... fecundada... que o barco fica em dano... aqui nesse tanque... também... ó... tô mantendo... um... macho aqui... de gu... e... alguns alevinos... aqui... é... vai levar um tempo... aqui... ainda... o crescimento deles... esse aqui... é a mesma coisa... tem um macho aqui... e... alguns alevinos... que eu tô colocando aqui... ó... não cheguei a pegar todos... lá... esse tanque aqui... se eu não me engano... ele ainda tá vazio... vou... colocar aqui... um macho de gu... depois fazer a seleção... ali... como... retirando... aqui... também tem uma matriz... de um macho... de gu... que eu coloquei nesse tanque... aqui... esse tanque aqui... tá vazio... e aqui... também... são... são gups... né... aqui... era o tanque do gup... aqui... do... mais escuro... tem até uma alevina... aqui... agora que eu vi... não sei se é de platir... depois eu vou retirar ele... e esse tanque aqui... também... eu tô utilizando... como... tanque de gup... é... duas matrizes aqui... macho... eu retirei... e coloquei nos outros tanques... e tô mantendo algumas aqui... então... eu vou deixar esses tanques aqui... exclusivos... pra... fazer a seleção aí... do gup... coloração... tudo... e... esses tanques menores aqui... vão ficar exclusivamente... pra gup... né... a partir de agora... bom gente... isso aí foi o vídeo... né... gravei aqui... pra vocês... fazendo... as mudanças... limpeza do sistema aqui... a água já tá bem mais limpa... do que... tá... mas agora é... aguardar... as filtragem... tudo... depois... provavelmente... amanhã... fazer a troca do perlão... novamente... não se esqueçam aí... de... curtir aí... o vídeo... quem gostou... compartilhar... é... se inscrever no canal... que ajuda bastante... aí... na divulgação... é... e também ativar o sininho... sempre que postar coisa nova... vai tá chegando pra vocês aí... bastante novidade... informação aí... pra quem gosta aí... de... de aquarismo... não se esqueça também... de acessar... as nossas redes sociais... sempre vai ter novidade por lá... é... forte abraço... pra todo mundo... até a próxima... e aí...